O Departamento de Água e Esgoto, o DAE, e o Tribunal de Justiça realizam a partir da próxima terça-feira o segundo mutirão de conciliação em Varzagrante. Facilidades como parcelamento e até isenção de juros e multas estão sendo oferecidos. Veja na reportagem de Luiz Vieira. O número de inadimplentes cresceu nos últimos anos e com isso muitas contas ficaram para trás. O mutirão da conciliação realizado pelo Departamento de Água e Esgoto, em parceria com o Tribunal de Justiça, é uma nova oportunidade para os consumidores regularizarem a situação das dívidas. Nós tínhamos um índice de 48% a 50% de inadimplentes no município de Varzagrante. Hoje esse índice está em torno de 36% a 38%, então já reduziu consideravelmente. E essa é uma oportunidade que o departamento está dando para as pessoas que estão inadimplentes coloquem suas tarifas em dias, até para que não sejam incluídos nos órgãos de proteção e controle. E como é uma parceria entre o Departamento de Água e Esgoto e o Tribunal de Justiça, para que posteriormente ações judiciais não sejam executadas através de ações judiciais. Além de possibilitar o parcelamento das faturas atrasadas, ainda é possível reduzir os juros e as multas, ou até ficar isento, caso a opção seja pelo pagamento à vista. Desconto que pode chegar até 100% nos juros e multas, e também o parcelamento em 36 meses. Vale lembrar que o parcelamento de 1 a 12 meses, a pessoa tem um desconto de 60% nos juros e multas, e de 13 a 36 meses, até 40% nesse desconto. Quem veio até aqui na tarde desta terça-feira, diz que a oportunidade é um alívio para o bolso. Muitas pessoas estão inadimplentes na cidade, com essa crise que o país está atravessando agora, eu acho muito válido isso, porque financeiramente falando, não existe um varejagrandense, um cidadão varejagrandense, que está podendo sobreviver a essa crise. E oferecendo uma oportunidade dessa, de desconto inclusive, negociar com as pessoas e ter um atendimento também bom do DAI, eu acho que é válido sim. E esse parcelamento vai ajudar muito a população. Isso aí é uma ajuda muito grande que o DAI está dando para o povo. Tudo que é regularizado é certo. Para chamar a população a participar, o Departamento de Água e Esgoto encaminhou mais de 10 mil cartas aos devedores, só na região do Cristo Rei. Este é o segundo mutirão em menos de dois meses. Nós começamos o primeiro na região central de Varzé Grande, onde abrangimos 10 bairros, em torno de 1.300 pessoas receberam essa carta. Houve um comparecimento significativo. Nós esperamos que a população da Grande Cristo Rei aproveite essa oportunidade também e venha para regularizar seus débitos.